Mas que porra é essa? Eu estou escutando um barulho de zila, mas não vejo nada. Deve ser só a minha imaginação. De novo? O que está acontecendo, Ian? Mas o quê? Que diabos é isso? Toupeira-silla, toupeira-silla, toupeira-silla. Era só o que me faltava. Até embaixo da terra existem zilas idiotas agora. Toupeira-silla, gostar de fazer buracos na terra. Toupeira-silla, toupeira-silla. Então você gosta de fazer buracos sozinha, idiota? Toupeira-silla, toupeira-silla. Você sabia que a vadia da rosiadora quando fazem buracos no quintal dela... Vadia da rosiê? Toupeira-silla. Sim, porque você não vai para o quintal dela fazer um monte de buracos lá. Toupeira-silla, toupeira-silla. Toupeira-silla, toupeira-silla. Mas o quê? O que está acontecendo? Eu posso apostar que o idiota do troll tem algo a ver com isso. Você me paga troll. E então, eu sou um esperto ou não sou Ian? Tampooira-silla... Obrigado.